Olá, minha gente, mais um boletim da CPI da pandemia. Nesta semana, a CPI começa a ouvir os integrantes do chamado Ministério Paralelo, um Ministério da Saúde informal e, de fato, integrado por alguns negacionistas, como Osmar Terra, Nisi Amaguchi e Carlos Wieser, e até por filhos do Bolsonaro. Essas pessoas foram responsáveis por orientar o presidente da República na sua desastrada gestão da pandemia. Com base na orientação delas, Bolsonaro buscou a imunidade de rebanho, chamada hoje de imunidade coletiva ou comunitária, pela contaminação do maior número de pessoas, o que, como se sabe, era inviável, não funcionou em lugar nenhum do mundo e resultou no morticínio de meio milhão de brasileiros e brasileiras. Além de defender a imunidade de rebanho, esse Ministério Paralelo, que atuava nos bastidores, deu suporte para que Bolsonaro defendesse a cloroquina, a ivermectina e azitromicina como drogas eficazes no tratamento precoce e cura da Covid-19. Espera-se agora que a CPI esclareça, de uma vez por todas, essa aberração de um Ministério da Saúde paralelo que levou o país ao desastre, sabe-se lá com quais propósitos. Por hoje era isso, aguardem mais boletins da pandemia. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.